O ator e diretor Marcelo de Nóbrega, filho do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, se pronunciou pela primeira vez após ser noticiado que ele sofreu um infarto grave no coração. Nas redes sociais, o rapaz comemorou a sua recuperação, obrigado, meu Deus, vida nova, afirmou. Marcelo também agradeceu pelo rápido atendimento médico que recebeu em Alphaville. Esses são os anjos guiados pelas mãos de Deus que salvaram minha vida. Minha gratidão eterna aos profissionais da Amilde Alphaville. Agradeço também aos profissionais da Total Cor, pelo cuidado e atenção que tiveram comigo durante minha permanência na UTI, disse ele. O problema no coração do ator e diretor foi revelado pelo pai dele durante uma gravação do programa A Praça é Nossa, do SBT. Eu não noticiei antes, porque não faz parte da minha maneira de viver, contar da minha pessoal, mas o Marcelo, na quinta passada, teve um infarto muito forte, inicia Carlos Alberto. Está vivo por um milagre e porque existe uma equipe igual a do doutor. Celso Alves. Ele teve oito paradas cardíacas e está vivo por milagre. Está salvo, fora de perigo, está em casa. Eu queria dizer, a todos os médicos que atenderam meu filho, Deus lhe pague, Deus me devolveu o Marcelo vivo, inteiro, muito obrigado, completa ele. A revelação acontece dias após Marcelo contar no programa Eliana que vai ser papai, redação contigo. A reino del�incuro. A reino delードincuro. OAN A CIDADE NO BRASIL. A